Eu lembro que eu entrava pra dentro de casa e vi minha mãe chorando porque não tinha pra dar o que comer Minha mãe tava com depressão há mais ou menos uns dois anos E ela dava várias crises, ela não queria ver mais ninguém E eu lembro que eu vi ela chorando e aquilo partiu meu coração Porque eu não entendia Eu tinha só nove anos de idade, eu não entendia o que era subir num altar e pegar o microfone Eu não sabia o que era o peso de ter que administrar o ministério Mas o altar, ele amadurece Só que tem uma coisa, ninguém amadurece sorrindo não, pastora Ninguém amadurece sorrindo não Tu pode estar até sorrindo aqui, mas por dentro tá doendo você Tá tudo quebrado aqui dentro de você e você tá sorrindo do mesmo jeito E eu imagino o satanás falando assim Meu Deus do céu O que que eu vou fazer? Eu tô acabando com a vida dela e ela continua com aquele sorriso O que que eu vou fazer com ela? Ele pode juntar qualquer região Que enquanto você tiver um pai Ele não pode te tocar E eu lembro que Eu comecei a cantar liberta meio de mim Porque o evangelho, ele não é sobre nós Ele nunca vai ser sobre nós Nunca Se alguém chegou pra você e disse que o evangelho é sobre ele Ele tá muito enganado Pula fora, que é cilada, viu? O evangelho sempre vai ser sobre Jesus Ele sempre vai ser sobre a cruz Ele sempre vai ser sobre o seu pai E eu lembro que eu cantava assim